E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal pra vocês e hoje pessoal eu lhes trago uma nova review mostrando todos os times brasileiros tanto na série A e tanto na série B através da nova atualização do patch The Joker 6.5 de fevereiro, mas antes de comentar sobre e muito mais, deixa o seu gostei aqui abaixo pra ajudar tanto na avaliação e tanto na divulgação deste vídeo aqui. Se vocês é novo por aqui pessoal, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações assim quando que eu lançar mais atualizações como essa, o YouTube sempre vai te avisar. Recentemente pessoal, lançou um novo patch, pra quem não conhece, o patch The Joker 6.5 uma atualização que trouxe transferências novas, uniformes, faces reais, novo gráfico e novas cutscenes nos estádios então já confere aí de fundo se o seu time está bem atualizado ou não, ok? Já tem os times que subiram para a série A e os times que desceram para a série B. Por enquanto o The Joker ainda não tem a série B dedicada com todos os times, só na próxima atualização, beleza? E agora com propriedade eu vou falar pra vocês o que veio de fato nessa nova atualização de fevereiro. Então vamos lá. Na atualização 6.5 veio pessoal, novos uniformes e update aqui no Brasil, novos uniformes e update na Europa, novas fontes e numeração, novas tatuagens tanto aqui no Brasil e na Europa, novas minifaces, novos treinadores para a sua Master Liga, que é mais aqui, novos times criados, liga no 100% times atuais, novas chuteiras, nova intro de abertura aí no Braseirão 2022 que eu trouxe pra vocês, ok? Já mostrei no vídeo da review, ok? Troféu da Copa do Mundo foi arrumada, que inclusive eu vou estar mostrando pra vocês em breve aqui no canal, beleza? Novos escudos de time foi atualizado, novas faces tanto aqui no Brasil e na Europa foi atualizado também, foi atualizado novos overais, ok? Pessoal, está no estilo do PES 2021, tá? Tem as novas bolas, novo emblema do Braseirão 2022 que também mostrei pra vocês, novos placares, novo gráfico V2 ultra realista e as transferências atualizadas até a data de lançamento, tá? Então, esse foi o conteúdo completo desta nova atualização, tá pessoal? Então comenta aqui o que vocês acharam, se vocês curtiram essa nova atualização, se vão comprar ou não. Lembrando que os contatos dos criadores vão estar aqui embaixo na descrição, ok pessoal? Só tem o WhatsApp, tá? Comprando com eles, eles vão te liberar os opcionais pra vocês montarem o patch do jeito que você quer, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, de instalação, eles vão te auxiliar, ok pessoal? Vocês não vão estar sozinhos, tá? Podem ficar sossegados, ok? E aqui no canal tem mais de 30 vídeos, aulas, que você pode pegar com base, tá? Pessoal, aí colocar qualquer patch e atualização. Galera, eu vou estar finalizando a minha voz por aqui, tá? Esse áudio vai ser duplicado nas duas reviews, na review da série A e na review da série B, que eu vou fazer também pra vocês, beleza? Beleza? Curtiram esse vídeo? Deixa seu gostei aqui abaixo pra ajudar. É novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho das notificações, pro YouTube sempre te avisar a cada atualização nova que eu trago aqui no nosso canal. Então é isso pessoal, espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial, o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles. Aquele forte abraço a todos vocês, falou e é nóis! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto